Candidato, eu queria conversar sobre saúde. É um tema que é fundamental para todas as pessoas que vivem na cidade e nós temos visto no município muita coisa errada acontecendo. Por exemplo, hoje nós temos cerca de um terço da população que está em áreas sem cobertura. É como se diz por aí, fora de área, não tem uma unidade de referência àquelas pessoas. Hoje nós temos uma estrutura das UBS, das UPAs, que são de dar uma dor no coração. Até os próprios trabalhadores das unidades ficam doentes porque é cheio de infiltração, é cheio de mofo, não tem o menor cuidado de manutenção. Nós temos visto servidores desvalorizados, sobrecarregados, porque o último concurso que teve já faz tantos anos que ninguém nem se lembra. E nós temos visto também uma incapacidade de esse problema ser gerido, porque, na verdade, mesmo com a população diminuindo, a cobertura conseguiu também diminuir com o fechamento de várias unidades. Queria saber o que o senhor acha da gestão Álvaro Dias nesse tema. Tempo esgotado, candidata. Candidato, nós começamos aí nesse balanço dos 10 minutos. Começa agora. Olha, nós temos muito o que melhorar na saúde, não tenha dúvida. Agora, as UPAs, elas estão superlotadas. Por quê? Foi fechada a porta do João Machado, do Giseu da Trigueiro, e vários hospitais que podiam estar atendendo a pessoas aqui em Natal, a pacientes, foram fechadas as portas. Então, com isso, as UPAs realmente ficaram superlotadas. Hoje, existem 150 leitos bloqueados pelo governo do Estado. Então, as UPAs ficam totalmente cheias. Inclusive, a questão do Hospital João Machado, pessoas em surto indo ser atendidas nas UPAs aqui em Natal. Então, realmente, precisa melhorar muito a questão da infraestrutura das UBS. Precisa ser reformada. Nós vamos reformar. Nós vamos construir novas UBS, apesar que hoje já atendem a 81% da cidade, mas nós precisamos chegar a 100%. E nós vamos fazer isso. Nós vamos conveniar com clínicas particulares para que a gente possa diminuir a demanda de exames e consultas. Fazendo isso, o Corujão Noturno, que já deu certo lá em São Paulo, vai dar certo aqui também. Nós vamos fazer com que as pessoas sejam atendidas, com que o serviço chegue na ponta. Nós vamos criar a plataforma em Nova Natal, que as pessoas vão marcar a consulta pela plataforma, pelo seu celular. Nós vamos aumentar o horário de atendimento das UBSs, criar um centro de referência especializado da mulher para que a gente possa melhorar a saúde aqui em Natal. Agora, precisa também da cooperação do governo do Estado, porque ele fechou as portas do João Machado, do Giseu da Trigueiro, e hoje existem mais de 150 leitos bloqueados. E a gente pede a você, como deputada e amiga e correligionária da governadora Fátima, que ela desfaça essa maldade que ela fez com a saúde de Natal. Candidata, a senhora comenta? Comenta, por favor. Você sabe aquele meme que tem na internet, dizendo que foi culpa do PT? O candidato Paulinho Freire está fazendo desse jeito. Eu pergunto uma coisa sobre o município, aí ele começa a falar de outro assunto. Mas eu entendo. É muito desconfortável falar sobre a situação de saúde de Natal. E, inclusive, candidato, não é verdade que nós temos cobertura de 81%. Na verdade, nós temos menos de 70% de cobertura. É uma das capitais de Nordeste que tem a pior cobertura da atenção básica. E mais estranho ainda é o candidato vir dizer, eu não sei se é um desconhecimento do funcionamento do sistema único de saúde, ou se é má-fé, mas dizer que o não funcionamento do Estado estaria gerando as filas. Gente, vamos falar sério? O município é responsável pela atenção básica da saúde. Na verdade, quando tem posturas como a que o município está tendo, de querer tirar o fornecimento de insulina do ProSUS, isso é que tem consequência na sobrecarga do Estado. Sabe como? Quando você fica sem o atendimento básico, quando você fica sem aquela atenção primária, quando você fica sem a prevenção, você tem que problemas simples que poderiam ser controlados de forma simples, como é o caso da diabetes, eles se agravam, acabam virando, por exemplo, uma necessidade de amputação, uma necessidade de cirurgia. E vamos falar também de unidades fechadas, candidato? Foi em Natal que nós vimos, nesses últimos meses, a USF do Planalto ser fechada, o CAPS 2 Leste ser fechado, o CAPS AD ser fechado, maternidade ser fechada, hospital infantil ser fechado. A gente tem visto tudo isso acontecendo e, inacreditavelmente, a Prefeitura está conseguindo diminuir a cobertura em saúde da cidade. Foi isso que aconteceu na gestão Álvaro Dias. Mas a gente já está se preparando para reverter esse quadro. A ministra Nízia Trindade, que é a ministra da Saúde do governo Lula, inclusive me deu a honra de enviar um vídeo que foi transmitido no nosso programa eleitoral falando da parceria que nós vamos ter. O nosso desafio vai ser aumentar a cobertura da saúde através de recursos federais que vão permitir a abertura de novas unidades que não cobrem 81% da cidade, como o candidato falou. Nós vamos melhorar a infraestrutura daquelas que já existem hoje, que, como vocês sabem, quem entra em uma parece que é tudo igualzinha. É morfo, é infiltração, são as paredes cinzas, adoecendo inclusive os próprios servidores. E nós vamos valorizar os servidores, que é outra coisa que há muito tempo não acontece. Hoje um servidor, não só da área da saúde, tem que entrar na justiça para conseguir um direito que é seu. Há anos não existe um reajuste que seja compatível com o que é previsto em lei. Mas na nossa gestão, saúde pública vai ser levada a sério, porque o SUS é que é o maior e mais importante plano de saúde. Candidato, eu pergunto ao senhor, o senhor ainda quer comentar ou já quer passar, por favor? É, a narrativa que os servidores vão ser valorizados, nós estamos vendo aí no governo Fátima Bezerra. A sindicalista Janier, que é histórica uma sindicalista e tópica, disse que a maior decepção dela, nem os governos de ultradireita faziam o que Fátima está fazendo com os servidores. Isso é palavra dela. Então é muito bom chegar aqui com a narrativa que vai resolver. Outra coisa, candata, peça ao governo para pagar a dívida de 66 milhões que tem com o município. Talvez essas UBS não tivessem fechado, talvez as UPAs não estivessem na situação que está. O governo não paga, o governo dá calote. Só pagou um acordo judicial que já acabou. É um milhão e trezentos que tem que passar por mês. Ele não passa da saúde básica, da farmácia básica, do SAMU, das UPAs. Ele não faz o repasse, que é um repasse constitucional. E eu faço um apelo à senhora para que a senhora peça à governadora para pagar esse dinheiro, para ajudar nas pessoas que estão precisando ser atendidas. Senhora, senhora que é tão forte nesse governo, vai trazer a ministra para resolver os problemas da saúde, porque agora os ministros estão tudo vindo para resolver o problema aqui. Até então não tinham resolvido nada, mas agora vem. E só resolvem se for a candidata do PT. Diferente do governo passado, que a governadora Fátima, embora ela não diga, mas recebeu muito dinheiro do governo Bolsonaro. Inclusive botou as contas em dia. Talvez tenha recebido até mais do que recebeu até hoje do governo atual. Então faça esse apelo. Vamos pagar o que o Estado deve ao município para que a gente possa ajeitar as UPAs, deixar tudo direitinho e as UBSs também, que a gente possa qualificar essas unidades e dar condições de trabalho aos trabalhadores da saúde, porque realmente existem UBSs que estão precisando mesmo de reforma. Agora seria muito bom que o governo pagasse o que deve ao município. Candidata, a senhora ainda comenta ou... Um comentário breve. Vocês sabiam que hoje a Prefeitura de Natal deixa de receber recursos federais que não precisa ser aliado do governo para receber esse recurso que eu vou falar não, viu? São recursos que só pelo município não implementar, por exemplo, as equipes multi, aquelas equipes multidisciplinares, só por não preencher a equipe, deixa de receber recursos. Quando eu falo de parceria com o governo federal, é dizendo que pela primeira vez a gente vai ter oportunidade de ter um alinhamento, e eu não me refiro a um alinhamento político e ideológico, mas de vontade de trabalhar. Hoje Natal perde recursos por simples preguiça, por não se preencher os relatórios, por não se completarem as equipes. Os editais do PAC vieram, vários, inclusive para a construção de unidades de saúde, e a Prefeitura cadastrou alguns projetos e vai receber recursos do governo federal, mas sequer tinha projeto para aproveitar todas as oportunidades que estão sendo abertas nesse momento do país. Então, pessoal, eu queria deixar aqui um recado, teria várias outras coisas para comentar sobre as falácias que o candidato trouxe na resposta, mas eu queria aqui trazer uma reflexão. Então, talvez você que está assistindo não concorde em tudo comigo, não tem problema. Nem no mesmo partido, nem na mesma família a gente concorda, mas não tem dúvida. E eu não estou falando isso pelo debate de hoje, mas por todo o conjunto de debates, por todo o conjunto de entrevistas, por todo o conjunto de apresentação de propostas que vocês puderam ver nessas eleições. Eu sou a candidata mais preparada, com mais gana de trabalhar e que vai ter as melhores condições de trazer investimentos para a nossa cidade. A nossa cidade merece muito mais. Eu já fui, numa madrugada, à fila de um OBS para ver o que aquelas pessoas estavam passando para praticamente se humilhando para esperar uma ficha. E isso não vai acontecer na nossa gestão. Vamos refletir como é que vai ser a nossa cidade chegar num caminho melhor. E eu peço a você para, no dia 27 de outubro, vir com a gente, para a gente transformar essa cidade com todo o seu potencial. Candidato Paulinho Freire, o senhor faz a pergunta agora? Não, eu queria só fazer um comentário. A pergunta não foi respondida. Se ela vai pedir à governadora para pagar ou não o que deve ao município de Natal. E, como sempre, a arrogância dos candidatos do PT se achando acima de tudo, se achando os mais preparados. Mas olha o nosso plano de governo no site Natal Pra Frente, que você vai ver quem tem o melhor plano para Natal e o mais exequível. A resposta não foi respondida.